Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, boa tarde, Paulo Nogueira Batista Jr. Tudo bem, Paulo? Sempre um prazer falar com você, você tá bem? Paulo não tá me ouvindo? Alô, alô? Alô, Paulo? Peraí, deixa eu ver aqui se tá tudo bem com o meu áudio. Alô, Paulo? Daiane, entra aqui um minutinho, por favor, só pra gente... Claro. Você tá me escutando, Daiane? Perfeitamente, acho que é o Paulo que fechou o áudio. Agora ele fez o meu áudio fechado. Paulo, vai precisar reconectar e voltar, vamos ver se ele consegue. É melhor, às vezes é o melhor caminho. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele enquanto isso. Ele tá ouvindo, mas não tá... Tomara que ele consiga, porque ele esteve em Joanesburgo, né? É, pois é. Peraí, vamos lá. O encontro dos BRICS é importante. Tô me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Vou sair aqui, vamos pro canal. Bem-vindo, bem-vindo. Paulo, tudo bem com você? Obrigado, obrigado, Léo. Tudo bem, e você? Vamos lá, tudo em paz, sempre. Muito bom falar com você. Paulo, queria que você contasse um pouco da sua viagem à África do Sul. A gente até, na verdade, pulou uma semana, em geral, a gente fala a cada 15 dias, e você esteve lá participando de alguns eventos paralelos aí também à cúpula do BRICS, né? Conta pra gente como é que foi a sua participação. Eu estive na África do Sul por alguns dias e a principal razão foi um evento organizado por entidades chinesas, inclusive o Partido Comunista da China, que patrocinaram um debate grande sobre BRICS, trazendo gente da Rússia, da própria China, da África do Sul, do Brasil, alguns da Índia também, para discutir, e de outros países, para discutir a temática relacionada à cúpula dos BRICS. Então, por exemplo, a questão da ampliação dos BRICS, a questão de uma eventual nova moeda dos BRICS, tudo isso foi objeto de debates lá. Foi um debate muito interessante, um seminário muito interessante, onde se destacou, Léo, a capacidade de organização dos chineses. Funcionou tudo perfeitamente, embora o evento fosse na África do Sul, ele foi todo comandado pelos chineses, né? E muito bem comandado, né? E eu tive a oportunidade lá de fazer uma palestra, uma conferência curta sobre a questão monetária. Foi nisso que eu me concentrei. E como é que você viu? Você voltou um pouco antes da cúpula, não foi isso que eu quer dizer? Talvez uns dois dias antes ali. Voltei na véspera da cúpula. Acompanhei a cúpula já a caminho do Brasil e no Brasil. Como é que você viu, Paulo, o resultado final? A expansão do bloco, a gente chegou até a falar algumas vezes antes, e você tinha uma visão crítica, na verdade, a essa expansão, principalmente em função da diluição do poder do Brasil no bloco. São seis novos membros. Como é que você viu essa decisão? É como você disse, uma das minhas principais preocupações era que, com a ampliação do grupo, a participação brasileira do Brasil ficasse diluída num grupo maior. E não era a única preocupação. Eu escrevi um artigo que vocês publicaram antes da cúpula. A outra preocupação é com a coesão do grupo. Porque eu participei durante muitos anos do processo BRICS, desde o início de 2008 até 2017, quando eu saí do banco em Xangai, o banco dos BRICS em Xangai. Durante todo esse período, meu testemunho é o seguinte, com cinco países já era muito difícil coordenar, chegar a um resultado prático. Cinco países importantes, como são os cinco membros atuais dos BRICS. Com mais seis, vamos supor que os seis aceitem o convite para se tornar membros plenos dos BRICS a partir de janeiro de 2024. São 11 países. A coordenação é mais problemática. E repara que o que o Brasil, onde é que o Brasil falhou, no meu modo de ver? Onde falhou o governo Lula? Olha, vou dizer antes de fazer a crítica. O Lula tem hoje uma experiência internacional fantástica, que ele nunca teve antes. Ele tem o Celso Amorim, que é um diplomata super experiente, não preciso nem dizer. Tem o Mauro Vieira, que é outro diplomata super experiente, como ministro das relações exteriores. Então, é um trio muito forte esse que nós temos para atuar nesse campo. Apesar disso, nós falhamos, no meu modo de ver, porque nós preparamos mal a questão. O Brasil não se preparou para caso tivesse que concordar com a pressão chinesa pela ampliação, obter algo em troca da China e dos países que estavam ingressando. E não chancelar, no último momento, sem, no meu entender, conseguir. Não sei se houve alguma coisa sobre a qual não estou a par, mas creio que não. Entende? Então, o Brasil chancelou um objetivo estratégico chinês sem te dar nenhum proveito, inclusive não da própria China. Léo, a China queria muito ampliar os BRICS, por motivos dela, que a gente pode até discutir. Mas o Brasil não tinha esses mesmos motivos. Mas já que a China queria tanto e o Brasil se sentiu em algum momento sem condições de discordar, por que não pedir que a China e a Rússia, que também queria a ampliação dos BRICS, fossem mais claras no apoio ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Saiu uma linguagenzinha lá no comunicado, um pouco melhor, mas não veio esse apoio mais claro. Entende? A gente pode falar mais, mas... É, vamos falar mais. É interessante, Paulo. Desculpa te cortar, mas os objetivos da Rússia e da China para a ampliação são diferentes. Acho que a China, talvez pela questão econômica, de consolidar um novo bloco econômico, e a Rússia para demonstrar um não isolamento internacional. Acho que passa por aí, né? Sim, concordo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, veja, por exemplo, eu não tenho... Vou medir aqui as palavras, né? Etiópia é um país importante da África, da África Sul-Solareana, mas é um país muito influenciado pela China. vai pender para o lado da China em todas as questões internas dos BRICS. Emirados Árabes Unidos, é outro país que foi convidado. É riquíssimo, eu sei, mas não tem o tamanho de Pernambuco. A população dos Emirados Árabes Unidos é menor que a da Grande São Paulo, ou é aproximadamente igual. Entende? Então, é um país que não tem o porte dos BRICS originais. Não tem. Por que está lá? É uma questão a ser examinada. E a Argentina? A Argentina é nossa amiga íntima, né? Grande país e novezinho nosso. Que Argentina estará podendo exercer o direito de entrar ou não em janeiro de 2024? Nós não sabemos. É a Argentina do massa? É a Argentina do Milley? É a Argentina da Patrícia Burris? É bem interessante. Agora, o Irã fazia sentido, né? Do ponto de vista econômico, estratégico também, né, Paulo? Irã e Arábia Saudita, talvez, ou não? Irã e Arábia Saudita são países de porte maior, né? Econômico e... A Argentina também, mas... A Argentina também. A Argentina é um problema político. Agora, a Arábia Saudita e Irã, sim, são países grandes, importantes, que têm porte, né? Agora, eu lhe pergunto. A Arábia Saudita, hoje, está do lado, está se aproximando dos BRICS. Mas, historicamente, é um país ligado aos Estados Unidos, né? Ponto de interrogação. Irã, não. Irã é um país que está em confrontação com os Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo dizer, gente, é uma operação muito delicada. Não podia ter sido feita de afogadilho, assim. Em janeiro, entram seis novos membros com membros plenos. Não, isso desvalorizou o peso dos países originais. E tinha notícia no fim de semana já do embaixador chinês, quase que convidando a Turquia também para ingressar, que também é um país bastante importante, né? Não, mas o embaixador chinês, onde? Acho que é, cara. Sinalizando um apoio... A gente tem uma notícia no fim de semana sinalizando o apoio da China ao ingresso da Turquia, mas manifestando também que isso teria que passar por todos os membros e tal. Ou seja, já está se falando na próxima expansão, antes do ingresso do final dos 11. Já está isso. Já está, sim. Porque tem os seis entrando e tem a perspectiva de novos membros no futuro. Entende? Agora, a Turquia... A Turquia é membro da OTAN. Tem que pensar bem isso. É um complicador, né? A China é um grande país, é um país que tem muita força. Se nós não tomamos cuidado, ela vai nos atropelando. Então, nós temos que ter... Ninguém vai trombar com a China, claro que não. Mas nós não podemos achar que o Brasil vai ter sempre o mesmo interesse que a China. Longe disso. Ou mesmo o interesse que a Rússia. Então, o Brasil tem que resguardar a sua própria agenda nacional e internacional. Uma crítica muito comum, muito feita aqui pela imprensa corporativa brasileira foi de que o Brasil teria ficado a reboque da China nesse processo. Lógico, sempre existe um antipetismo, uma oposição a essa política externa mais independente. Mas você acha que essa crítica pode ter um pouco de verdade? Um pouco, viu, Léo? Mas olha o que aconteceu. O Brasil vinha, desde o meu tempo, lá nos BRICS, portanto, desde 2017, resistindo a essa ideia de ampliação. E resistindo com bons argumentos. Isso foi no governo Dilma, foi no governo Temer, no governo Bolsonaro também. Por quê? Porque o Itamaraty tinha uma clareza sobre isso. Itamaraty como corporação do Estado permanente brasileiro. E essa posição do Itamaraty foi transferida para o governo Lula, que no primeiro momento aceitou. Só que os nossos negociadores tiveram seu tapete puxado. Porque, em determinado momento, o presidente Lula disse eu quero que entre em mais países e acabou. Em troca do que que o Lula disse isso antes da reunião começar? Entende? Nós chegamos na reunião já com o ponto desejado pelos chineses e pelos russos concedido. E as nossas questões, especialmente o Conselho de Segurança, da ONU, não estavam asseguradas. E nem a maneira de implementar a ampliação estava assegurada. Então, se o Lula sai falando isso, se o Celso Amorim sai falando isso, nós perdemos posição, chegamos lá enfraquecidos. Entende? Sem poder fazer um quiprocó com os chineses e com os russos. Deixa eu só ressalvar aqui. Eu não estou sabendo os detalhes. Eu não estou lá. Acompanho pela mídia, pelos amigos e tal. Então, é a minha impressão de quem tem experiência, de que nós falhamos ali, certo? Na maneira de conduzir a participação brasileira no processo. Mas, enfim, se está feito, vão entrar possivelmente seis países a partir de janeiro. O bloco poderá subir para 11 e aí administrar danos, no meu modo de ver. Fazer que essa ampliação seja menos danosa possível aos interesses dos brasileiros e aos interesses dos BRICS como grupo. Até porque tem uma grande questão aí, né, não? Que é a questão de se os BRICS vão caminhar ou não para formar algum tipo de associação monetária. Tesourização, uma nova unidade monetária. Para isso, é uma ideia que provavelmente será muito discutida ainda. E você vê com bons olhos essa ideia da união monetária? Para o comércio, enfim. Não é uma união... Não seria uma união monetária, no sentido europeu. Essa proposta partiu dos russos, no ano passado, em 2022. Sob o impacto do congelamento de 300 bilhões de dólares e euros de reservas russas no sistema financeiro sustentável. A insegurança em relação ao dólar, que não é só a russa. É uma coisa muito mais ampla, porque a russa foi uma das muitas vítimas do uso político do dólar. Então, o Brasil, através do presidente Lula, a Rússia, através do Putin, esses dois, principalmente, têm se manifestado reiteradamente sobre a necessidade de uma reforma do sistema monetário internacional, que passa a depender menos do dólar. E um caminho prático para isso é os BRICS, usando a sua força, criarem uma unidade monetária, que não substituiria as cinco moedas nacionais dos países BRICS, ou as onze, se atrarem todas, mas que seria uma moeda transnacional, emitida por um banco emissor, e não por um banco central conjunto dos BRICS. Eu escrevi sobre isso uma versão resumida, que você também publicou, e lá na África do Sul, em Onisburgo, eu apresentei uma versão mais extensa, mais detalhada do argumento. Os russos estão muito interessados no assunto, e os russos exercerão, Léo, a próxima presidência dos BRICS. A África do Sul passa o bastão para a Rússia. E a Rússia tem todo o interesse em aprofundar essa discussão. Se nós conseguirmos, nós BRICS, se conseguirmos aprofundar essa discussão durante a presidência russa, na presidência brasileira, com o Lula na presidência do processo, em 2025, nós poderemos arrematar uma solução, uma proposta concreta. Então veja que, politicamente, isso é muito importante, para os BRICS e para o Brasil. Para a Rússia, em 2024, o Brasil, com o Lula na presidência, em 2025. Então, com a minha experiência nesse processo, eu estou visualizando o que pode acontecer conosco, de novo, o que aconteceu com a Dilma em 2014. A Dilma presidiu a cúpula que criou o Banco dos BRICS, que agora é presidido pela Dilma, e criou o Fundo Monetário dos BRICS, em 2014, em Fortaleza. Em 2025, o Lula poderá ser o presidente de uma reunião que, entre outras coisas, crie uma nova moeda BRICS. Mas é uma discussão muito complexa, trabalha muito. Antes, Paulo, de passar para a agenda nacional, eu queria te perguntar sobre a Argentina. Você falou que a Argentina será essa que poderá ingressar no BRICS. E o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, veio ao Brasil, esteve com o ministro brasileiro, Fernando Haddad. O Brasil, inclusive, abriu linha de crédito para financiar exportações brasileiras. Você considera importante para o Brasil e para a América do Sul, de alguma maneira, fazer o máximo possível e impossível para impedir a tal eleição do Javier Milley na Argentina? É um risco para o continente? Léo, essa é uma questão muito delicada. porque, por um lado, nós sabemos que o Milley tem toda a pinta de ser um Bolsonaro até talvez piorado. Tem que olhar melhor, eu não me aprofundei no exame da figura do Milley, mas as indicações são muito ruins. Por outro lado, o candidato do governo é o ministro da Fazenda, de um país que está com... da economia, que está com um país com inflação de mais de 100%. Então, me pergunto, na minha ingenuidade política aqui, de brasileiro que não conhece bem a situação argentina, se tem condições o governo de ser vitorioso na eleição com esse candidato. Espero que tenha, porque é claro que o governo do Fernandes é muito mais próximo do que a gente imagina que deva ser a América Latina do que seria o Milley ou mesmo a Patrícia Bullrich. Essa é a opinião de um brasileiro. O Estado brasileiro não pode se miscuir demais na política dos outros países, no meu entender. Ele tem que manter uma certa distância, porque nós não somos Estados Unidos. Nós não podemos sair por aí querendo dizer para onde vai estar o país. Isso é uma armadilha a qual nós não podemos nos submeter. Então, se a Argentina escolheu o Milley ou a Patrícia Bullrich, o governo brasileiro tem que estar em condições de dialogar com esse governo argentino muito bem. Não pode tomar partido descaradamente. Pode simpatizar com massa. Sim. Mas não pode querer mandar no processo argentino influir decisivamente. Não. Nós temos que ter uma noção muito clara disso, do meu modo de ver. Paulo, e se houver uma dolarização na Argentina, como propõe o Javier Milley, isso pode ser muito negativo para a América Latina ou não. Quer dizer, tem alguma repercussão local. E também te pergunto se uma dolarização lá pode ter um impacto positivo no curto prazo. Porque o que eu vejo na mídia internacional, o Milley está sendo absolutamente naturalizado por Financial Times, Bloomberg, Economist, como se fosse uma coisa normal. Enfim, queria te perguntar sobre a dolarização. Quer dizer, o que significaria para a Argentina e para a região? Para a Argentina, na minha opinião, seria uma decisão muito ruim. Muito ruim, porque tiraria um aspecto central da soberania nacional, que é a soberania monetária. Então, seria um preço altíssimo que a Argentina pagaria por não ter conseguido estabelecer uma moeda nacional confiável. Eu não sei se... Eu não estou assim a par atualmente, Léo, de todos os detalhes. Não tenho tido tempo de acompanhar em profundidade a economia argentina. Já fiz isso mais no passado do que atualmente faço. Mas para a Argentina, seria muito melhor transitar por um sistema em que a moeda nacional pudesse ser recuperada. Mas eu sei que é enormemente difícil por todo o passado de décadas e décadas de destruição que se fez na Argentina em matéria monetária. O que isso implica para a região? A Argentina, junto com o México e o Brasil, são os três principais países da América Latina, mais a Colômbia. E se a Argentina dolariza, em primeiro lugar, isso torna impossível qualquer esquema de associação monetária regional. Porque você só pode se associar monetariamente com que o país tenha moeda. Então, aquela proposta do Haddad e do Galípolo, escrita no ano passado, lembra de 2022? Lembro, exatamente. Uma União Monetária Sul-Americana perde sentido. Pelo fato da segunda maior economia, ou terceira maior economia da América do Sul, estar sem moeda, totalmente sem moeda. Aquela ideia do Haddad e do Galípolo se aplica melhor aos BRICS. Aquele mesmo formato conceitual que é inspirado no Keynes, no Van Gogh, sabe? Se aplica melhor aos BRICS, que tem moeda, tem reservas altas. Na América do Sul, nós temos uma série de vizinhos já dolarizados, em parte. E um totalmente dolarizado, que é o Equador. Exatamente. E os outros todos semi-dolarizados. E a Argentina iria para uma dolarização plena. Esse que é o cenário do lei. Interessante, eu estava vendo o processo eleitoral no Equador, a candidata do Correísta, na verdade, Luísa Gonzalez, se não me engano, ela teve que dar declarações dizendo que não, que ela não vai abrir mão da dolarização. Porque a dolarização cria uma marra tão profunda que depois não tem saída. Exatamente. Exatamente isso. Por isso mesmo que, desde os anos 90, quando esse tema surgiu com força na América Latina, com influência americana, do Fundo Monetário, do Banco Mundial, economistas como eu sempre alertaram. O grande perigo é a irreversibilidade. Se você entra nesse caminho, você dificilmente consegue voltar. Isso acontece também, por exemplo, na Europa. A Grécia, houve um momento que ela tentou, considerou seriamente sair da área do euro, no tempo do Tsipras. Mas era tão difícil, tão proibitivo o custo, que o primeiro-ministro Tsipras, que tinha aquele ministro Ierofakis, acabou não tendo coragem de tentar, e continuou amarrado ao euro com todos os custos. Então, se você abandona a moeda nacional, seja unilateralmente, como fez o Equador, ou mesmo num esquema negociado, como fez a Grécia, no Banco Central Comum, onde a Grécia tem alguma presença, ainda que minoritária, é muito difícil, é muito problemático. Você perde instrumentos essenciais de política econômica. Por isso é que o Brasil nunca avançou nisso, felizmente. Os passos que deu nessa direção no governo Bolsonaro deveriam ser revertidos no governo Lula, com aquele marco cambial. Está faltando olhar isso com mais calma. É um tema importante para o Haddad, em algum momento, considerar. Sei que ele está sob pressão imensa de tremendos problemas, mas esse é um tema que não pode ser esquecido. Exatamente. Paulo, vamos passar, então, para a agenda local aqui, as coisas brasileiras, e vou botar uma matéria da nossa última conversa, que aconteceu há três semanas, e você falou assim, os brasileiros vão se surpreender com a velocidade da recuperação econômica no governo Lula. E você tinha razão. Hoje está todo mundo dizendo, os editoriais, olha, foi uma surpresa, o PIB do segundo trimestre, o Brasil está caminhando para um crescimento próximo a 3% nesse ano, bem acima das expectativas iniciais. Como é que você viu esse resultado e por que não foi uma surpresa tão grande para você? Esse resultado foi bom, Léo, como todo mundo está reconhecendo, porque se você voltar no tempo, por exemplo, no finalzinho de dezembro, no início de janeiro, e olhar as projeções de crescimento do PIB do mercado, as projeções coletadas semanalmente pelo Banco Central, chamada Pesquisa Focus, a mediana das projeções para 2023 era 0,8% apenas, 0,8%, que daria um PIB per capita estagnado praticamente. Mais um ano de estagnação nessa longa estagnação brasileira. E nós estamos vendo que não foi isso que aconteceu. O primeiro semestre surpreendeu para melhor, tanto no primeiro como no segundo trimestre. Se a economia, a partir de agora, estagnar no nível em que ela está no segundo trimestre, o crescimento no ano-calendário terá sido da onda de 3%. Se ela crescer um pouco mais na margem, vai a mais de 3%. Entende? Não é impossível de acontecer. Entende? Por que aconteceu isso? Por que foi surpreendente? Porque os economistas, de um modo geral, nós vamos excluindo disso. A nossa capacidade de previsão é muito fraca, muito limitada. Então, nós não sabemos direito que fatores considerar em determinado momento. Eu, pessoalmente, estava dando muita ênfase a dois aspectos. A política fiscal do governo, permitida pela PEC de transição, que abriu espaço para aumentar o salário mínimo, para reforçar o Bolsa Família na pasta do Wellington Dias, para, em um determinado momento, elevar o limite de isenção da tabela do imposto de renda, para fazer algumas obras. Essa PEC de transição permitiu esses gastos que têm grande efeito multiplicador. E o Lula tomou essas decisões. Tomou a decisão de aumentar o salário mínimo em termos reais, tomou a decisão de reforçar o Bolsa Família. A gente achava, às vezes, a gente achava pouco. Eu mesmo achava que vai ser suficiente. Mas deu o impulso porque você botou dinheiro na mão de quem tem necessidade e precisa gastar rapidamente. Então, apesar da política de juros altos do Banco Central, houve um impulso do lado fiscal. E depois tem um fator que eu tentei explicar, que é o seguinte, que é um fator da dinâmica, da dinâmica de uma economia. que é o seguinte, quando ela passa por um período muito difícil de grande desagregação, de grande tumulto, como foi o governo Bolsonaro, se você tem um princípio de recuperação, ainda que não muito significativo, esse princípio gera um impulso de confiança. As pessoas pensam, os agentes, o que nós pensamos, passou o pior. Agora a gente pode começar a pensar em gastar, em consumir, em tomar um pouco de crédito. E, num segundo momento, quando esse consumo ampliado ocupa a capacidade produtiva, instalada, aí começam os investimentos. Então, esse ciclo de recuperação, que é muito, isso que eu estou falando é meio de conjetura, entende, Léo? Não é uma coisa que a gente amarra em números. É complicado trabalhar com conjeturas. mas é uma conjetura plausível, que é a dinâmica de uma economia que passou por muitos problemas e agora vê uma luz. E aí, isso gera um impulso positivo que tende a se propagar. Eu tenho a impressão que... Paulo, isso que você está falando, quer dizer, eu mesmo, na minha pequena dimensão, eu tive essa percepção também de que, olha, não, agora a gente vai haver um ciclo de queda da taxa de juros, a economia vai se acelerar, principalmente, eu acho que depois do primeiro corte na taxa de juros, que também foi acima do esperado, que foi meio ponto, eu acho que muitas pessoas começaram a fazer isso nas decisões privadas, de que é hora de investir um pouco mais. Acho que essa é uma tendência. Mas aí a gente está entrando agora num impasse. Você falou da questão fiscal. Houve um estímulo, porque nesse ano de 2023, o governo está rodando com a tal da PEC de transição, que deu uma folga fiscal para fazer esses programas sociais, como você falou, colocar dinheiro no bolso de quem precisa gastar rapidamente. Num ano que vem, a situação não está garantida. O Brasil precisa de ganhos de arrecadação. Aí o Haddad, inteligentemente, quer dizer, ele joga essa questão da taxação dos super ricos, etc., dividendos, fundos exclusivos, e fala, a bola está com o Congresso. E a gente percebe uma reação muito grande no parlamento brasileiro a taxar os mais ricos. Como é que você está vendo agora essa bola dividida entre o governo, que quer mais arrecadação proveniente do andar de cima, e o Congresso, que aparentemente trabalha para o andar de cima? É o de sempre. Nós sabemos disso. Nós já vimos esse filme várias vezes. Porque o Congresso depende, tem uma ligação umbilical com o capital, especialmente com o capital financeiro, que financia campanhas, e por isso reflete muito a opinião do capital, especialmente da Faria Lima. Então tem um impasse aí, porque, de fato, nós temos um sistema tributário que é escandalosamente injusto. Uma das coisas mais inacreditáveis que existem é o sistema tributário brasileiro e as suas injustiças. E o que o Haddad está propondo corretamente, ele está com o secretário da Receita que está dando a melhor impressão, o Barreirinhas, está propondo medidas importantes, mas são apenas um passo, sabe? Não vai resolver o problema da justiça tributária, mas é um passo nessa direção. Tributação dos fundos exclusivos, dos fundos offshore, e já começou a reação. Já começou a reação. Agora, tem uma coisa na abordagem do Haddad que eu creio que é duvidosa, que foi a decisão, que agora já está tomada, é uma pena, já está lá, que foi a decisão de fixar uma meta ambiciosa demais para o resultado primário em 2024. Nós falamos sobre isso já. É difícil chegar a isso, sobretudo se a economia não estiver muito forte. Se a economia estiver crescendo pouco, se essa aceleração inicial não se sustentar, se não for três, for dois, por exemplo, pode ser difícil para o governo arrecadar o suficiente para cumprir a meta. Aí vai sair cortando, contingenciando, com efeitos adversos, entende? Então, foi uma pena terem fixado essa meta ambiciosa demais. teriam se ter esse melhor uma meta mais gradual, porque, olha, vou te dizer, não iria fazer nenhum problema se você tiver de um lado o Banco Central reduzindo a taxa de juros até em ritmo maior do que esse que foi anunciado agora, por que não? Poderíamos, se tivesse uma meta fiscal menos problemática, o déficit público total não cresceria, porque o componente financeiro do déficit iria cair com a queda da taxa de juros. E é esse déficit total que implica o aumento da dívida e não o resultado primário. Exatamente, não é o primário, é o déficit total. Basta reduzir a conta de juros como você está falando. Agora, você está falando da reação... Deixa eu só botar na tela esse artigo aqui que foi bastante comentado no fim de semana, que faz parte da reação dos ricos e super ricos. ser rico não é pecado. E esse argumento está se espalhando muito de que se houver a taxação dos ricos, os ricos têm muita mobilidade, eles têm capacidade de alocar os seus recursos em outros países, paraísos fiscais, etc. E a tese de que não funciona tributar os mais ricos porque eles são mais espertos, basicamente. Como é que você viu isso aí, Paulo? Eu não li esse artigo, Léo, mas é um argumento tradicional. Toda vez que se tenta fazer justiça tributária, o argumento é esse. Ah, se tributar os muito ricos, eles fogem. Isso não é um argumento totalmente descabido. Existe um problema aí. Mas é preciso dosar isso, porque para onde vão esses recursos que sairiam do Brasil? Onde é que eles encontrariam uma remuneração real tão alta, sem risco, e com tributação relativamente leve, apesar da mudança tributária proposta? Onde? Não é tão fácil, entende? Então, você quer sair do Brasil? Está bom, quer ir para onde? Quer ir para os Estados Unidos? Vê a taxa de juros lá. Quer ir para a Europa? Vai para um paraíso fiscal? Qual é a taxa de juros que você consegue lá, comparado com a que você consegue aqui? sem risco, em títulos públicos, com liquidez, entende? O Brasil é um paraíso dos rentistas, não é só um paraíso dos super ricos, entende? Então, eu vejo com... Não quero dizer assim, esse argumento não tem importância nenhuma. Não, não estou dizendo isso. Mas é um argumento que só pode ser aceito com muitas qualificações. Até porque, economicamente, vamos supor que houvesse uma grande saída de capitais por conta de tributação. Isso depreciaria a taxa de câmbio e desvalorizaria o valor em dólar da riqueza que quer fugir. E depois, o Banco Central pode, junto com a Receita, estabelecer controles e obrigar as pessoas a declararem o que aplicam fora, tributarem rendimentos no exterior. Quer ser residente do Brasil? Quer ter rendimentos no exterior? Fá, entende? É claro que estou falando do ponto de vista técnico, econômico. Do ponto de vista político, é outra história. porque os super-ricos pressionam não só o Congresso, mas também o governo federal. Não tem ilusões. Mesmo o governo Lula é sujeito à pressão dos super-ricos. Por mais que ele seja um governo progressista, inclinado à mudança e tal. Então, do ponto de vista econômico, o argumento não me impressiona muito. Do ponto de vista de economia política, é outra história. só registrar, eu também passei a ter ótima impressão do secretário da Receita, como você mencionou, esse barrigo, eu acho que esse cara está fazendo um trabalho espetacular. Lucena Barros está dizendo, deixe os ricos fugirem, quem trabalha e produz são os trabalhadores. E aí eu queria tocar nesse ponto, Paulo, para a gente fechar aqui, é o seguinte, vamos imaginar que haja uma fuga de capital do capital rentista. Porque os ricos alegam, não, olha, os ricos têm que ser bem tratados, protegidos, porque são eles que geram empregos, investem e tal. Na verdade é o seguinte, se tiver retorno na atividade real, as coisas estão dissociadas, o investimento real é uma coisa, o investimento financeiro é outra coisa. Se tiver aqui atividades reais dando um bom retorno, eles vão fazer, imagino eu. Concorda? Qual é o problema? É que o Brasil, com essa política de juros super altos, não torna atrativa a atividade real, encarece o financiamento da atividade real. então nós estamos numa situação em que nós temos que baixar juros até porque nós precisamos tornar mais atrativa a atividade real da economia para brasileiros e para eventualmente para investidores estrangeiros também, entende? Então essa política do Banco Central tem que ser modificada. Começou agora, você registrou bem, depois da entrada do Gabriel Galímpico, que parece ter tido uma influência importante nessa decisão, você começa a ter um horizonte de redução da taxa de juros, que deve continuar. acho que temos caminho no futuro para que isso possa acontecer. É isso aí. Paulo, você fez o alerta para o ano que vem sobre a questão fiscal, talvez apertada demais essa meta, mas uma visão então predominantemente otimista, um crescimento de três até um pouco mais esse ano. O governo Lula vai continuar surpreendendo positivamente, na sua opinião? Olha, vamos também fazer uma coisa equilibrada. Muito do que está acontecendo em termos de crescimento não é mérito do governo Lula. Por exemplo, um componente importante do crescimento é o setor agropecuário, primário exportador, que tem a ver com o clima, tem a ver com tudo que aconteceu em períodos anteriores, não é mérito do atual governo. Está acontecendo por outras razões. Mas o governo Lula, no meu entender, está surpreendendo favoravelmente. na área internacional, não. Na área internacional, eu tinha uma expectativa muito favorável. Você sabe disso. Então, o que ele está fazendo na área internacional está dentro do que eu esperava. Mas na área econômica, eu tinha muitas dúvidas sobre se o governo Lula seria suficientemente progressista, heterodoxo. E, apesar do Haddad ser muito cauteloso e muito maneiro e saber operar bem esse equilíbrio, o governo está caminhando em uma direção correta na área econômica também, do meu modo de ver. Então, economistas como eu não estão, quando reclamam, estão reclamando de barriga cheia. É isso aí. Paulo, obrigado, então. Obrigado pelos comentários, pela volta aqui. Nos vemos em breve. Forte abraço, professor. Um abraço grande. Valeu. Obrigado.